Pra todos os casais A distância aumenta e aperta o coração Choro a saudade que se foi Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Esquecer o que passou A distância logo para mim é uma ferida Que o tempo não parou Eu queria tanto não lembrar O que se passou entre nós dois Mas em cada esquina tem um bar Pra se falar de amor Onde se reúnem os casais Cerveja gelada e beijos quentes São pontos fortes nem quero lembrar Pra que lembrar da gente? Toda vez que vejo um casal apaixonado Lembro logo de nós dois A distância aumenta e aperta o coração Choro a saudade que se foi Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Esquecer o que passou A distância logo para mim é uma ferida Que o tempo não charou Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Eu queria tanto não lembrar Pra que lembrar da gente? Pra que lembrar da gente? Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Eu queria tanto não pensar em nossas vidas Pra que lembrar da gente? Pra que lembrar da gente?